Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Fala mais um gameplay de PKXD, o amigo da onça tá aqui comigo Tô sim, Peter! E hoje nós vamos mostrar mais imagens da atualização de Páscoa antes da atualização chegar, né amigo da onça? Antes da atualização chegar, Peter, esconde será que chega, Peter? Agora eu acho que a qualquer momento, eu tô com um pressentimento, tá? Pressentimento não quer dizer certeza, hein pessoal? O pressentimento é tipo assim, tô achando, tô sentindo, tô imaginando que seja hoje Hoje? Hoje, 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 não sei, não sei Porque eu tô achando que o probleminha técnico que teve ontem, que fez não sair a atualização ontem Já deve ter sido solucionado, porque aqui do PKXD deve ter ficado assim Virando a noite inteira, trabalhando, 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 trabalhando pra solucionar esse problema É, porque quando precisa, viu Peter, eles trabalham 26 horas por dia É verdade, 26 horas por dia, mas o dia só tem 24 horas Ah, é isso que eu queria dizer, 24, 24 É, isso, isso, então, eu também acho que quando precisa realmente, eles se unem A união faz a força pra eles trabalharem e conseguirem resolver todos os problemas e as pendências E eu acho que a atualização pode sair hoje Então vamos falar das novidades antes que ela saia, Peter É verdade, é verdade, e assim também a gente vai, né, passando um tempinho Esquentando, esquentando Esquentando, esquentando, passando um tempinho E a gente vai falando sobre a atualização até a hora da atualização chegar, beleza, Mikudon? Sim, e o que você trouxe pro vídeo de hoje, Peter? Pera aí que eu vou te mostrar as imagens Vamos começar então mostrando essa imagem Olha só, Mikudon, que imagem maluca Eu sei o que é Você consegue identificar o que é? Claro, claro O que que é, Mikudon? Vai ter mais super herói na atualização, é o martelo do Thor Não é o martelo do Thor, Mikudon Não é? Eu vou te explicar, eu vou te explicar É que assim, essa foto aqui era uma bagunça Tinha um monte de gente mergulhada dentro da praia E eu fiz então pra mostrar que o foco é exatamente isso Isso aqui, laranja Amigo da onça, sabe o que que é isso? Sabe o que é isso? A nova mochila que a gente vai ter na hora de coletar Na hora de caçar os ovos de Páscoa Ah, isso aqui então foi mais de um ovo? Exatamente, a mochila é laranja Daí tem esse quadriculado aqui vermelho e branco E daí tem esse ovo verde aqui, ó Que é pra mostrar que está coletando ovos de Páscoa Ah, eu achei que, eu tava achando que era o cabo do martelo Não, não é, não é, amigo da onça Então isso aqui é o braço de alguém, né? Exatamente, amigo da onça Isso daqui é só pra mostrar a mochila Eu fiz o foco pra todo mundo ver de pertinho a mochila E por que esse tomate aqui, Pepe? Porque deve ser a cabeça de alguém Alguém tava usando isso, amigo da onça O foco é a mochila Tá vendo? Tá vendo? Eu já faço a foto pra mostrar a mochila O amigo da onça vai ficar vendo o resto da foto Eu tô vendo tomate aqui, ó Pois é, se a foto fosse inteira Então você ia tá vendo mais um milhão de coisas E não estaria vendo a mochila Eu tô vendo uma coisa Eu tô vendo um pé de alguém usando a bota aqui de pular Calma, calma Que a gente vai falar também da bota A gente já falou da bota, amigo da onça A gente já falou A gente já mostrou a bota em outra foto Mas eu tô vendo ela aqui, ó Exatamente É a bota que vai ter também na atualização Que a gente vai poder pular bastante Mas a ideia é mostrar a mochila, pessoal Porque a gente ainda não sabia Como era a mochila pra coletar os ovinhos A gente quando vai coletar lá As frutas pelo PKXD A gente também ganha uma mochila, né? A gente fica com aquela mochila nas costas Até coletar Então quando a gente começar a caçar ovos de páscoa Olha só a mochila que todo mundo vai ganhar Muito legal, né? Vamos ver então a próxima foto Nessa foto dá pra ver um coelho fantasiado de robô Quer dizer, um robô fantasiado de coelho O que você acha, Midoncer? Acho que é isso É o robôzinho, né? Essa não dá pra confundir nada É isso aí E tá bem na frente da torre, pelo que parece Olha só, listrado aqui, ó Ali na frente da torre também tem um ovinho amarelo, parece Ele está com as orelhinhas de coelho E uma coisa que eu entendi nessa foto É que ele não tá segurando a cenoura Essa cenoura é um sticker Essa cenoura é quem tirou a foto e que colocou na mão dele Tá vendo que ele não tá segurando? Ah, Peter Tá vendo? Tá vendo? Eu também achei A primeira vez que eu vi eu falei Olha, ele tá segurando uma cenoura Mas não tá Isso aqui é um sticker Que vai ter na próxima atualização Pra gente decorar as fotos Senão ele estaria segurando Ele não tá segurando Tá vendo que tá em cima? É só pra publicar, né? É, é só tipo Isso no jogo não vai estar É só pra você publicar na rede social Exatamente É tipo um acessório pra decorar a foto, né? Na rede social Tô achando que esse coelhinho Quer dizer, esse robôzinho tá muito fofo Vestido de coelho E até as cores assim, ó Tão mais clarinhas Tá vendo que ele tá um azulzinho mais clarinho aqui Na parte dos parafusos Eu achei que ele tá muito fofo E aqui dá pra ver as orelhinhas Que também são azuis com branco Faltou o dente Faltou o dente É verdade Podia ter um dentinho Ou aquele narizinho que tem o bigodinho, né? Eu dei Porque será que lá no Cabelereira Leila Quem quiser se fantasiar de coelho Vai ter direito a um dentinho? Eu acho que pode ter algum acessório Tipo assim, pintura facial Mas lembra que vai ter a máscara de coelho Na armadura de coelho? Então se não tiver lá no salão Também já vai ter a máscara Pra gente virar um coelhinho Vamos ver então A próxima foto Olha só quanta coisa, amigo da onça Quanta coisa Olha quanta coisa Bom, já dá pra ver que tem alguns administradores Já testando a atualização de Páscoa Olha só, eles já estão aqui Dá pra ver também que tá todo mundo usando a bota Olha aqui, ó Tem bota aqui Tem bota aqui Tá todo mundo já com a bota Claro, claro A bota é de graça E dá pra usar em todo lugar Imagina se eu vou ficar sem bota também Ah não, esse aqui tá sem bota, olha Olha, esse não quis pegar a bota E dá pra ver outra coisa também muito interessante Tá vendo aqui, ó Na inteligência artificial do PKXD Aquele globo que fica Tá escrito, ó Next Egg Hunt starts em 64 segundos Então, tipo, a próxima caçada de ovos Vai iniciar em 64 segundos Ah, então vai ter que se reunir na praça Até começar a próxima caçada Ele anuncia a caçada Pra começar Será que vai ter limite de gente, Peck? Eu acho que todo mundo que tá no servidor Pode caçar ao mesmo tempo Não tem limite Tipo assim, todo mundo O limite é o limite do servidor Exatamente O limite é o limite do servidor Aí tem esse portal de flores aqui Pra gente entrar na praça Que eu achei que ficou fofo Daí aqui dentro vai aparecer um ícone No formato de controle Que eu já mostrei em outro vídeo Você se lembra? Sim Que era um ícone em formato de controle Daí quando estiver disponível aqui o tempo Quando estiver disponível uma nova caçada Você clica no ícone E começa a brincar no minigame Não entendeu? Daí todo mundo vai ganhar aquela mochila Que eu mostrei na foto anterior E vai poder começar a caçar ovos de páscoa Não é esse ovão aqui, hein? Eu acho que vão ser ovos menores Até porque se fosse esse Ia precisar de todo mundo pra caçar um Imagina levantar esse ovo aqui Meu Deus É muito ovo Daí aqui atrás Eu acho que Eu tô na dúvida na verdade Porque o lugar onde está É onde estava o palco Só que, amigo da onça Isso daqui tá com cara de loja Não tá não? Tem até um robozinho ali Atrás da flor Você tá vendo? Eu tô meio na dúvida Mas eu sei que é um ovão Lá tem outro ovão gigante Tem mais flores Bom, eu acho que a gente já conseguiu Ver tudinho que tinha nessa imagem Bora pra próxima? Bora Então, bora E nessa foto finalmente A gente pode ver A ilha do PKXD Durante o dia Na atualização de páscoa Que era uma coisa que eu queria Na outra vez Que a gente fez o vídeo A imagem tava meio embaçada, né? Agora dá pra ver direitinho A imagem melhor era durante a noite É, a imagem melhor era durante a noite E aí não tinham todas as cores Bom, dá pra perceber Umas coisas aqui Que eu não tinha visto Da primeira vez Por exemplo, aqui ó Tem uma flor Que parece uma Vitória Régia Você sabe o que é Vitória Régia, Midonça? Vitória Régia? É Vitória é quando a gente ganha alguma coisa É E Régia é a primeira da Régia É a primeira da Régia Não A Régia Não, nada a ver É uma flor bem grande Quer dizer, eu acho que é uma planta Não é uma flor É uma flor Eu acho que é uma flor Não sei Então, ela fica assim Boiando nos rios e lagos E aí Os animaizinhos até podem ficar em cima Tipo, o sapo adora ficar em cima disso Em desenho animado E eu acho que isso daqui pode ser Não sei Ou uma espécie de parkour Uma brincadeira Ou só pra gente subir E ficar ali em cima Tranquilinho assim Tá vendo? É uma planta que ela boia Tem uns patos aí dentro, Pedro Parece, né? Eu não sei É um cisne, Pedro? Não, são as boias Boia de unicórnio Só que de longe assim Ficou meio embaçado Meio? É, aquilo ali eu acho que é a boia de baleia Tá vendo? O que é uma pintinha roxa Dentro da praia Meio embaçado É a boia de baleia Isso tá um borrão, Pedro Tá um borrão, é verdade Daí aqui dá pra ver o ovão De um lado E aqui o ovão do outro lado Também Eu acho que um desses ovos Vai ser a loja Eu não sei bem ainda qual deles Aqui dá pra ver Algumas espécies de plataformas Pra gente ir subindo no parkour Tá vendo aqui, amigdãos? Aqui as flores Que são muito no alto E aqui dá pra ver Tá vendo essa coisa azul aqui, ó? É o placar de tempo Quando a gente completar O circuito de parkour Pra ver quanto tempo a gente fez Em quanto tempo a gente concluiu o circuito Então aí é o final É a chegada O começo e o final Exatamente, né? A gente dá o start daqui E depois o final é aqui também Daí mostra o tempo que a gente fez Igual era na patinação Lembra, amigdãos? Sim Então, daí aqui dá pra ver Mais ou menos a praça ali de novo O robôzão tá com ovo de páscoa na cabeça E era exatamente isso Que eu queria chegar, amigdãos Descobrimos, então O segredo do robôzão Lembra que na outra foto Parecia que ele não tava Com nada de diferente Ele só parecia que tava meio verde Então, o verde É dessas plantinhas Que subiram aqui no ombro dele Que são parecidas Com essas plantinhas aqui Tá vendo, amigdãos? E aí, aqui nessa parte da cabeça Tem a casca de ovo Parece que ele saiu do ovo Não parece que ele saiu do ovo? Parece que ele arrebentou o ovo Com a cabeça É, parece que ele tá usando Um chapéu de ovo Aqui no pescoço Ele tá usando uma flor também E essa foto tem embaçada Desse jeito Porque essa foto tá muito de longe Né? Não era pra olhar assim Tão de perto Mas pra ver todos os detalhes A gente tem que aproximar E quem tem virão com ele Ali do lado, Pedro? Aqui é o pet shop O pet shop virou um coelho É, o pet shop virou um coelho A pizzaria aqui Dá pra ver que ela tá decorada Com umas flores também O salão de cabeleireira Ficou bem atrás desse ovo Não dá pra ver como ele ficou A escola tá normal A escola nunca acontece nada Com a escola Ninguém vai Tá de quarentena Ninguém vai na escola É, talvez seja por isso Mas ela nunca tá decorada Eu acho que o máximo de decoração Que teve foi esse ovo do lado Esse ovo do lado E eu acho que no primeiro natal também Eu acho que tinha umas coisinhas De neve do lado Tipo um bonequinho de neve No Halloween O primeiro que teve Tinha umas lápides também Ah, tinha uns fantasmas Que saiam de trás das árvores Aqui do lado da escola Eu acho que é o máximo de decorado Que teve Mas pelo lado de dentro Nunca decoraram a escola Ai, tadinha da escola Bom, eu acho que a gente já mostrou Todas as imagens E esse então Foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Mais imagens Sobre a atualização de Páscoa Que eu acho Que logo, logo vai chegar Né, amigo da onça? Que tudo indica Tá chegando Tá chegando Tá chegando E se você gostou desse vídeo Então já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal Tchau